Uma igreja que nasceu no coração de Deus, através da vida de uma mulher. A igreja que começou em tendas. Boa noite amigos, bem-vindo ao nosso culto. E como dizemos em inglês, o Senhor te abençoe e bem-vindo ao nosso serviço. Hoje é o nosso primeiro culto na tenda de Jesus. E hoje é uma potência nas mãos de Deus. A maior igreja unida do Brasil.